Bíblia na mão, no coração e pé na missão, valores irrenunciáveis, sem eles não vai dar certo, vamos fracassar. Quer ver qual é um dos valores? O discernimento. Porque age em nós três espíritos, a nossa mente que é poderosa, o Espírito Santo e o Espírito do mal. E qual deles está agindo em nós? É preciso discernir os espíritos. Há coisas que são da nossa mente, há coisas que são do Espírito Santo, mas há coisas que são tentações do maligno que vêm em forma de luz. Por isso discernimento quer dizer bom senso, sabedoria, retidão, para evitarmos precipitações, enganos e muitos erros. E a comunidade, quem participa da comunidade, trabalha na comunidade, tem uma consciência comunitária, quer ser igreja, quer ser família, é um dos sinais essenciais do cristianismo e é um grandíssimo valor. Nós só crescemos em comunidade da família, então na unidade, na comunhão com os outros, na comunidade da igreja, é preciso a nossa presença, nossa ação, porque a comunidade é casa da palavra de Deus, é casa do pão que é a Eucaristia, é a casa de irmãos, é a casa da caridade, e então não vamos viver um cristianismo individualista, ou um cristianismo só para mim. Não, exatamente na comunidade eclesial, na comunidade da família, na comunidade social, é que nós vamos crescendo, não só em humanismo, mas também nos aprofundando em valores e descobrindo esses grandes valores para uma convivência humana mais pacífica, mais misericordiosa e mais construtiva. O valor da comunidade, quem é egoísta, isolado, sozinho, trancado, não vai crescer. Quem não se doa e se poupa, não cresce, permanece sempre uma criança infantil. Nossa maturidade vem exatamente dos encontros e desencontros da vida. Por isso, vamos sempre agradecer o outro que Deus coloca em nossa vida e em nossos caminhos. E fique com Deus!